Oi gente, bora aqui para mais um vídeo no meu canal e nesse vídeo eu vou dar algumas dicas de como acabar com o caramujo no quintal, tá? O caramujo além de transmitir doença é um bicho nojento, perigoso e destruidor das plantas, tanto na horta como no jardim. Muitas vezes você nem vê o caramujo, você só vê a planta comida, porque quando anoitece é que ele sai do esconderijo para procurar alimento e de manhã antes do sol nascer, ele já volta para se esconder novamente e às vezes ele deixa um rastro viscoso, brilhoso, onde ele passa, mas às vezes não e às vezes ele come a folha toda, às vezes ele só raspa por baixo se a folha for meia grossinha e nessa época de chuva é mais fácil de aparecer mais caramujo ou se seu quintal é meio sombreado, que fica meio úmido, também eles nem vão embora, ficam ali direto. E todo caramujo é perigoso, tá? Transmite doença, não é só o africano não, e todo o tamanho deles. E aqui ele tá um negócio, se você cuida do seu quintal, mas o vizinho não cuida do deles, fica difícil acabar totalmente e você tá sempre recebendo essas visitinhas indesejadas, tá? Então bora lá pra receitinha caseira, top da caramujice, coloca luva, tá? Antes de pegar nos caramujos. E se você estiver gostando desse vídeo, já se inscreva no meu canal, tá? Pra não perder a dica de nada dos meus vídeos e ative o sininho pra receber notificação de cada vídeo novo que eu posto. E deixe seu like, tá? O seu gostei, eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo. E esses aqui foram cortos tudo com a receitinha que eu fiz e vou ensinar pra você agora. Pega uma sacolinha, não tão pequena, você coloca, dependendo da quantidade que você calcula de caramujo, porque você deve tá acompanhando, já saber mais ou menos, se tem um só, se você vai achar mais. Aqui como eu só vou lá pegar um pra tá mostrando, então eu vou colocar só uma colher de sal. Mas essa planta aqui, ó, não sei se vocês conhecem essa planta, se vocês têm, eu não sei o nome dessa planta. Mas olha aqui, ó, sempre achando caramujo, olha como que as folhas ficam, ó, eu venho aqui, eu capo. E aqui por mais que eu limpe, sempre eles vêm lá do outro lado da frente do terreno baldio e dos dois lados do meu quintal tem terreno. E olha onde ele tá aqui, ó, comendo aqui e defecando aqui. Você pode pegar, tá virando ele assim pra cima, ó, e coloca um salzinho assim em cima, dá uma temperadinha nele assim, ó. Esse aqui não retorna mais, já era. Só que você não pode tá esmagando caramujo com o pé e deixando em qualquer lugar sem colocar sal ou recolher ele numa sacola. Porque se ele tiver com os ovos, esses ovos você esmaga com o pé, você mata o caramujo. Mas os ovos vão ficar ali e vão nascerem. Outro dia eu fiz um vídeo mostrando eu colocando sal em cima dos ovos, dentro de uma planta. Eu coloquei naquela planta, que era o zameocuca, porque aquela planta já tá velha, então eu queria mostrar pra vocês, coloquei ali mesmo. Alguém disse que os ovos não morrem com sal. Claro, os ovos não morrem com sal, mas o sal vai ficar ali e se eles nascerem ali, eles vão morrer ali naquele local. Outra coisa, dependendo da planta, você não pode colocar sal na planta, porque você vai acabando com o pH da terra e vai prejudicar aquela planta. Aqui o sal é pra acabar com ervas daninhas. Pegar aqui na pontinha dele e soltar aqui dentro da sacolinha com sal. Hoje é só esse que tem aqui, espero que seja. Não, já tô vendo outro aqui embaixo, ó. Ó, outro aqui, ó. Pegar ele aqui também, ó, como que ele tá recolhidinho. Ah, ó, na mesma planta, outro aqui embaixo. Interessante que outro dia eu já peguei cinco aqui. Olha outro aqui, como tem sal na sacola, eu vou colocar aqui dentro da sacola. Eu tô decretando uma perseguição aos caramujos. Deixa eu ver nessa planta aqui, que eu não sei o nome, mas aqui também não tem, ó. Agora é só você pegar a sacola e dar uma misturada nele com o sal. Eles vão ficar bem temperadinho aqui. Se você colocar eles dentro da sacola sem sal, eles cortam a sacola, tá? E sai. Já coloca na sacola com sal. Tchau, tchau, gente. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.